Lá de Imperatriz, chamado Cavalo de Aço. Não dá para avaliar quem vence. É evidente que o time da casa tem mais possibilidades. Vem de uma goleada de 5 a 1 sobre o Santos do Amapá. O tricolor piauiense com dois jogos em Teresina, dois empates. E uma vitória diante da equipe do Santos por 1 a 0 lá no Amapá. Dúvidas? Time com uma formação diferente. Ausências de Eduardo no ataque, Amarildo no meio campo. E aí Flávio Araújo é evidentemente que tem que fazer algumas alterações. Não apenas de nomes, de valores, mas também da maneira de jogar. Por se tratar de um adversário forte e atuando no seu estádio com o apoio da sua torcida. Jogo de enorme importância para as duas equipes. Nesta série é D do Brasileiro. O horário marcado pela CBF é 19 horas e 15 minutos para o confronto de amanhã à noite na cidade de Maranhense. O horário marcado pela CBF é 19 horas e 15 minutos para o confronto de amanhã à noite na cidade de Maranhense. O horário marcado pela CBF é 19 horas e 15 minutos para o confronto de amanhã à noite. O horário marcado pela CBF é 19 horas e 15 minutos para o confronto de amanhã à noite.